Tripulante de cruzeiro pode curtir a área de passageiro, por exemplo, teatro, piscina, restaurante? Eu já respondi uma parte dessa pergunta, mas vamos lá. Caixa e mistérios. Se eu tiver no meu tempo livre, posso comer em um restaurante onde os passageiros comem e eu posso curtir piscina, teatro, etc? Essa parte do restaurante eu já expliquei. Só voltar alguns vídeos que tem falando sobre esse tema. Mas sobre o teatro e piscina. Sim, é possível você usar os dois. Quando que tripulante vai usar a piscina? Em algum evento específico pra tripulante, porque assim, a gente tem a nossa própria piscina, que também tem vídeo aqui mostrando. Então, não tem porque você tá usando a piscina de passageiro. Ah, mas por exemplo, decidiram fazer um evento, uma competição de vôlei de piscina e preciso usar aquela piscina. Beleza, o tripulante vai lá e pode usar. Mas regularmente não, não pode. Piscina pra tripulante é bem legalzinha, tá? Tem jacuzzi, pelo menos a minha empresa é assim. Eu espero que a sua também seja. E o teatro pode? Na minha empresa também pode. Isso é bem bacana. Inclusive, eles fazem vários shows pra tripulante no teatro e até quando precisa ter uma reunião que envolve mais de um departamento, como o teatro, ele é bem localizado e é enorme. Adivinha pra onde a gente vai? Do teatro. Tipo, o capitão precisa conversar com a gente, sei lá, que não seja só pelo alto-falante. Então, a gente vai lá pro teatro. Tá, mas eu estou perguntando sobre os shows e não sobre reunião com o capitão. Calma, gente. Calma, estou chegando lá. Você pode sim assistir shows. Isso eu vou falar da minha experiência. Se eu estiver no meu horário de descanso e eu quiser entrar no teatro e assistir um show, eu posso. Mas de preferência, que eu fique um pouquinho mais na parte de cima, na parte de trás, que eu até acho melhor, porque você pode ver, tipo, tudo, porque é enorme o teatro. Mas você pode. Pelo menos na minha empresa não tem nenhuma restrição. Desde que esteja no seu horário de descanso, e eles pedem pra você estar uniformizado, obviamente, então não tem problema nenhum. Inclusive, eles fazem vários shows. Principalmente quando vai começar show novo, ah, eles têm uma performance nova. Eles usam a gente com o teste, com o treinamento. Eu acho isso bem bacana. E daí eles fazem vários turnos pra tripulante. Isso, ó, suave. Você pode tranquilo.